Uou, uou, salvei, bota do ano da pré-revisão, uou Vem nós mandar de coração, tá ligado né, migote Quem vai passar o ano novo de Porsche? Combinando com a macoste, a bag recheada de balote O fim do só sequência de role Agora nós tá no luxo, não tamo de bote Recalcado, fica puto, caralho, não fode Com o dinheiro do meu show que eu comprei a minha Glock Que as milhares do Spotify e a minha Robocop Pra roletar o ano novo na beira da praia Com os loucos, com os troqueiros na batalha Caindo pro mundo, ela diminui, saia E agora é só pipoco que rola na baia Tá diferente, ela entrou no clima Quis conhecer o carro, chefe da firma Falei beber, cola com nós, anima E vem aprender que hoje o pai te ensina Gelou no copo, beck na seda O ice no barco misturado com aquele achixe Champagne francesa é a lota da burguesa Vem toda cheirosa de vitória Seu cojeito de malaco, hoje é fogo em duas horas Dá pro teto da nave, hoje é sem limite Final de ano com chave de ouro Melhor dia que esse, eu não sei se existe Gelou no copo, beck na seda O ice no barco misturado com aquele achixe Champagne francesa é a lota da burguesa Vem toda cheirosa de vitória É que eu vou correr atrás das minhas metas Eu lembro do tempo que eu colava de magrela Ninguém fortalecia, era sebo nas canela Fuga dos coxinha, incendido a favela Finalzão do ano, natalzão Corto de robozão, recalcado no regresso No contrário do progresso Só quer ter o que é nosso Em cima de amigos Nós vai passar o ano novo de Porsche Combinando calacoste A bag tá cheia de malote Ouvindo só sequência de role Nós vai passar o ano novo de Porsche Combinando calacoste A bag recheada de malote Ouvindo só sequência de role Gelo no copo, beck na seda O ice no barco misturado com aquele achixe Champagne francesa é a lota da burguesa Vem toda cheirosa de vitória Gelo no copo, beck na seda O ice no barco misturado com aquele achixe Champagne francesa é a lota da burguesa Vem toda cheirosa de vitória Tomando macabana pra tacar os pin Nós aprendemos mudar foi da água pro vinho Da hora é ver os quebrados sonhos construindo Da hora é ver os quebrados aprendendo e evoluindo Lembra que nós já dividimos pão e água com bolacha Que salvava pra poder matar a minha fã Que eu via minha casa largada Quando a chuva vem do nada pra levar alegria E meus motos mais não levou Minha força pra ser um campeão Nós molhou Mas soube se secar meu bom no criador Eu via fé motivação Que eu precisava e que eu buscava pra situação Menor vai na fé que gira mudão Você faz estilo long e lança pé mostrando Tá preocupada com meu großen Nós vai passar... O ano novo de Porsche Combinando calacoste E a bag tá cheia de malote Ouvi não só sequência de rôle Nós vai passar... O ano novo de Porsche Combinando calacoste, a bag recheada de malote Ouvindo só sequência de rock Gelo no copo, beck na seda O ice no barco misturado com aquele achixe Champagne francesa, é a lota da burguesa Vem toda cheirosa de Vitória Six Gelo no copo, beck na seda O ice no barco misturado com aquele achixe Champagne francesa, é a lota da burguesa Vem toda cheirosa de Vitória Six Cheguei tudo na mela de abrir sorriso Paradão, alavantei nem ligando pros bico Que não traz dinheiro no bolso e melhoria por o novo A bandida traga um vivo, futebol de malote ouro Matando de verdade, tem muita fé em Jesus Meu vulgo é magnata e por ele eu faço justo Antes de sair de casa faço o sinal da cruz Ele que vai me guiando e sempre que me conduz Mas nós sabe que elas gostam de dinheiro e sempre pagam pau iPhone 14 estrava na facial Hoje tá bonito, um solzão 40 graus Desce o litoral Olha o tamanho da bunda dessa morena Cep notiz, o estalo de dedo ela senta e vem por cima Encostar o bandinho, vai não ser moçando De praxe chama amigo, de cavalando Cabelo cortado, menino enjoado Cês falam que eu tô bondado, mas não tava lá Por isso agora eu vou cá, vou por cá Tenho condição e hoje tenho palhação Como se sente quando me vê passando? Como se sente ao ver o melhor do ano? Como se sente quando cê vê que os menor que não tinham real no posta? De um outro potente Dinheiro é bom, mas incomoda Não sigo regras de tumulta Não sigo regras de tumulta Não sigo regras de tumulta Por onde eu posso, atrai gostosa Por onde eu posso, do que eu me tornei? Nós vai passar o ano novo de Porsche Combinando com a Lacoste A bag tá cheia de malote Ouvindo só sequência de role Nós vai passar o ano novo de Porsche Combinando com a Lacoste A bag recheada de malote Ouvindo só sequência de role Gelou no capo, mec na seda O ice no barco misturado com aquele achixe Champagne francesa é a lota da burguesa Vem toda cheirosa de Vitória Six Gelou no capo, mec na seda O ice no barco misturado com aquele achixe Champagne francesa é a lota da burguesa Vem toda cheirosa de Vitória Six Oh, oh, salveu Oh, tudo anda pra ele é visão Vem nós mandar de coração, tá ligado, né, bigode? Nós vai passar o ano novo de Porsche Continuando com a Lacoste A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL